Música Fala galera, bem vindos novamente ao canal, bem vindos ao garagem Estamos de volta hoje aí para dar seguimento na preparação da RAM Continuar com os upgrades, muito em breve tem novidade No que diz respeito a uma viagem, uma grande viagem que a gente vai fazer Que envolve essa caminhonete, então vamos seguir aí os upgrades com ela E hoje a gente vem falar desse cara aqui, é o Insight CTS3 da Edge É um produto para monitorar o carro, a gente mandou vir lá de fora E ele vai ficar no painel ali, mostrando todas as informações do nosso carro Ele é um produto bem bacana, a gente vai fazer a instalação dele hoje Vamos fazer um unboxing E através dele você consegue ver dezenas de funções do carro Você consegue monitorar o carro, você consegue setar alarmes A tela é touchscreen, você desliza a tela para trocar essas funções E é um produto bem bacana, principalmente para a gente que está querendo Já fizemos o upgrade no abafador do carro, já mudamos ali um pouco do escapamento Muito em breve a gente vai fazer o remap dessa caminhonete Então vamos tirar a fita de partícula, etc E vai ficar outro conjunto, vai ficar bem diferente E nesse caso, esse produto aqui é um produto bem bacana E ele vai ser muito útil para a gente Beleza? Vamos lá? Vamos lá começar essa instalação? Vamos nessa Então vamos lá Esse aqui é o CTS3 da Edge Vou fazer o unboxing dele bem aqui mesmo Ele vem em uma caixa bem bacana Aqui A gente tem A papelada dele Garantia Dois adesivos resinados Quick install E o manual Que está aqui O manual dele Tem aí suas 43 páginas Depois eu vou dar uma conferida com calma Aqui está a unidade A telinha A entrada traseira dele é um HDMI E ele vem com o suporte Com o mouse E Um cabinho USB E o cabo principal Que é o cabo que vai na porta da central do carro E o HDMI que vai entrar direto nele Então para a gente fazer essa instalação A gente precisa O encaixe aqui do OBD2 Ele é bem aqui Ele é bem aqui Então esse cabo Ele vai ficar aqui Vai passar aqui por baixo Subir aqui pela lateral do painel E entrar nessa coluna Para chegar até lá Eu quero usar ele aqui do meu lado direito Direito não, desculpa Esquerdo Do lado da janela Aqui mais próximo Eu quero usar ele mais ou menos aqui E para isso A gente tem que fazer uma instalação limpa Para ficar esteticamente bem feito Beleza? Vamos lá? Eu pretendo colocar o monitor Nesse lado aqui da caminhonete Do meu painel Então a gente vai ter que mexer provavelmente por aqui A primeira coisa que a gente vai fazer É soltar essa lateral aqui Eu vou pegar aqui Nesses dois linhas Algumas ferramentas Essa aqui E essa Soltando aqui E aí cuidado aqui Nessa região Para não danificar A borracha Tá linda Tá linda? Tá aí A lateral O próximo passo O cabo vai sair Daqui da porta Vai passar aqui por dentro E vai subir Então ele teria que subir nessa coluna A gente tem que soltar Essa coluna aqui Para gerar espaço Essa pecinha aqui Ela sai Tá vendo? E aqui você tem acesso a um parafuso aqui E Eu vou soltar a outra também Bastante cuidado Para não Machucar as peças E aí dentro Tem um parafuso em cada extremidade E eu vou soltar eles Agora que a gente soltou os dois parafusos A gente precisa tirar essa coluna Tá? São dois encaixes aqui Em cima do painel E dois encaixes aqui A gente vai puxar Para soltar Aí E puxar para cima Liberado o espaço Agora a gente vai precisar Passar o cabo A gente vai ligar aqui na porta Certo? E aí vamos passar esse cabo Por aqui Por dentro Da nossa lateral Tá certo? E Aqui para cima Uma vez que o cabo Chegou aqui em cima A gente já pode começar A pensar em Colocar essa coluna Aqui de volta Certo? Certo? Aí Encaixadinho de volta Agora eu tenho que pegar Esse cabo aqui Fazer a ligação do aparelho Para a gente poder testar ele Aqui no CTS Ele vem com esses enforca gato Para a gente fazer o O acabamento aqui Da instalação Prender ele aqui Vou cortar o excesso E aí Agora a gente coloca de volta O acabamento Dessa borrachinha Dessa borrachinha aqui Colocar o parafuso de volta Não precisa apertar demais Isso tudo aqui Isso tudo aqui é plástico Encaixar o acabamento Está bem firme E o nosso cabo já está aqui em cima Agora a gente vai encaixar Agora a gente vai encaixar o mount nele Vem aqui Encaixado E agora Vou escolher uma posição aqui Colocar o cabo nele logo Aqui atrás Cabinho conectado Cabinho conectado E agora Ele já está até ligando E eu vou querer ele mais ou menos aqui Vamos Ligar o carro Para ver como é que ele vai se comportar Está iniciando Está vendo E através dele Que a gente vai Vamos ter muita informação Sobre Sobre tudo que acontece no carro em si Esse equipamento é muito importante Quando você mexe no carro No caso do remap Aumento de potência De torque Ele é importante para você monitorar o carro Então através dele A gente vai poder setar alarmes Para nos avisar Caso algum parâmetro do carro Tenha Tenha atingido algum nível muito alto Ou muito baixo Então isso daí vai ser bem importante Para a gente fazer esse monitoramento De forma bem fácil Então é isso gente O equipamento está funcionando Agora é só Dar uma bela folheada no manual Acertar os parâmetros Que a gente quer que apareça melhor Definir os alarmes Para o carro Estar sempre trabalhando Dentro dessa curva Que a gente deseja Beleza? Obrigado aí mais uma vez Espero que esse vídeo Tenha sido útil de alguma forma Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha aí Se inscreve no canal Muito em breve Mais upgrades aqui na RAM E mais novidades Sobre a grande viagem Que a gente vai fazer aí Um abraço